Música Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação jornalista André Grassi. Música Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. O espaço para quem está à frente da administração da Universidade. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM e pelo website da rádio nas terças-feiras às 11 da manhã. E logo depois o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. Vamos ao ar ainda pela UNITV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, professora Suzy Alves Kamei. É Kamei ou Kamei, professora? Kamei. E também o Cláudio Roberto Paiva, diretor da Divisão de Esportes da PRAE. A gente muda um pouquinho o formato do programa nesta edição para, em primeiro lugar, professora, trazer para os nossos ouvintes e telespectadores um pouquinho sobre a Pró-Reitoria, né? Que acho que a maior parte das pessoas conhece pelo restaurante universitário e pelas casas de estudante, né? Mas que, na verdade, tem uma série de atividades aí relacionadas justamente aos assuntos estudantis, né? A tudo que os estudantes precisam estando na universidade. Isso mesmo. A gente vem, desde o ano passado, recebendo convites, né? E aceitando convites das unidades acadêmicas justamente para, junto aos alunos, esclarecer um pouco, contar um pouco o que a nossa Pró-Reitoria faz, né? E nessas apresentações eu sempre brinco com eles, né? Apesar do nome Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, não são todos os assuntos que desrespeitam essa Pró-Reitoria, né? Então, é sempre importante a gente poder esclarecer o que nós fazemos, né? Então, nós temos, podemos dividir as nossas linhas de ação em dois grandes grupos, né? Então, a gente tem uma linha de ação que é voltada para todos os estudantes da URGS. Aí, como tu citaste, né? Nós é que administramos os restaurantes universitários, que vai desde a preparação do cardápio até a fiscalização dos contratos das empresas que trabalham com a gente, né? Nós administramos as casas de estudantes também, mas nessa linha mais geral tem o restaurante universitário, nós temos as bolsas praia, né? Como está conhecido na nossa comunidade, que são bolsas que nós chamamos de aperfeiçoamento técnico, que permite que o aluno tenha contato com o dia a dia da universidade, né? Como é que administrativamente a universidade funciona, que são bolsas que são para estudantes de todos os cursos, né? Tem uma parcela dessas bolsas, metade delas, que são para alunos que aqui na URGS a gente chama de beneficiários, que são alunos que são provenientes de famílias com renda per capita abaixo de um salário mínimo e meio, e as outras bolsas não têm nenhum filtro, né? Não têm nenhuma reserva, todos os alunos podem concorrer. E uma terceira ação, que eu chamo de universal, que é para todos os estudantes, são os esportes, que depois o Cláudio vai detalhar um pouco mais. A nossa outra linha de ação, que é muito forte, é justamente com os alunos beneficiários, né? Nós temos um programa de auxílios e benefícios destinados para esses alunos. Esses benefícios são concedidos através de um recurso recebido pelo MEC, né? O MEC destina esse recurso para nós. Esse recurso vem do Programa Nacional de Assistência Estudantil e é um recurso destinado para diminuir as desigualdades sociais desses alunos para os demais alunos da universidade. Todos os alunos que têm esse perfil socioeconômico têm direito a acessar os nossos benefícios, não apenas aqueles que entram pelas cotas de renda, né? Então, um aluno que entrou por acesso universal, ele também pode solicitar os nossos benefícios. E é uma gama bastante ampla, né? Temos a isenção do RU, vagas na moradia estudantil ou um auxílio moradia, auxílio creche, auxílio transporte, auxílio material escolar, auxílio participação de eventos. Então, a gente modulou o programa para ficar dentro das linhas permitidas do PNAES, né? Que são essas que a gente, que eu acabei de citar. E com isso a gente tem conseguido atender, em média, 4 mil estudantes aqui dentro da URGS com esses benefícios. Nós já tratamos aqui no programa em outras edições das ações afirmativas e só reforçando, né? Que esse programa de bolsas, ele complementa, de certa forma, mas não se confunde com o programa de ações afirmativas, como a senhora estava explicando, né? Sim, com certeza, né? O programa de ações afirmativas, ele é voltado muito para a vivência do estudante dentro da universidade, a recepção, e a gente tem um olhar, né? Mais atento para as necessidades, vamos dizer assim, materiais dos alunos, sem deixar de lado outras necessidades, né? A nossa prorreitoria conta com um conjunto de assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, né? Que estão organizados de maneira a prestar um apoio para esses alunos, né? Tanto para o encaminhamento de questões de saúde, infelizmente, né? A universidade não possui equipes para prestar uma assistência médica para os alunos, mas a gente construiu uma rede onde a gente consegue fazer encaminhamentos junto à rede pública, né? Indicar aos alunos quais são os serviços que eles devem procurar quando sentirem necessidade. Bem, e dentre, então, os diversos serviços oferecidos pela Praia, nós temos a divisão de esportes, né, Cláudio? Sim. Desde 2013 existe a divisão? Não, não, essa divisão ela tem já. Anterior? Anterior a isso, né? Só que em 2013 ela foi vinculada para a reitoria. Ah, isto, então. Ela foi vinculada. Desde 2013 está, então. Vinculada para a reitoria de assuntos estudantis. Nesse período, né, como um objetivo maior é fomentar o esporte dentro da universidade. Nós temos duas linhas de atuação, né? Uma linha competitiva, né, que são as equipes que são formadas dentro da universidade para participar, então, de eventos a nível competitivo universitário, que nós pudemos citar aí a CBDU, que é a confederação, então, que organiza os eventos a nível nacional, e depois nós temos as federações estaduais. A FUJI, que é a gaúcha, que organiza principalmente os jogos universitários gaúchos, que até vão ocorrer agora em junho, nas instalações da URGS, da Ezefide, natação, atletismo, tênis de mesa, xadrez, rugby, e na sequência, né, nos outros finais de semana, na UBRA. Nós, então, temos os esportes coletivos. Então, a URGS participa efetivamente de todas as modalidades esportivas, né, desenvolvidas pela FUJI. Podemos citar aí voleibol, basquete, handebol, futsal, futebol, natação, e envolvemos mais de 250 alunos atletas. E esses alunos, então, eles treinam durante a semana, principalmente para a nossa parceria com a Ezefide, né, que nos cede o espaço, né, principalmente o ginásio, do campo de futebol, onde acontecem os treinamentos. E, na sequência, então, nós vamos disputar o JUGS com as instituições, né, com irmãs no Rio Grande do Sul, cito Santa Maria, né, Unipampa, e depois as instituições particulares. Os campeões dessa fase, eles ficam credenciados para participar do JUBS, que são jogos universitários brasileiros, aí sim, organizados pela CBDU. Esse ano, até, nós temos uma primeira fase que vai ser em Maringá, né, e a segunda fase, a fase final, em Salvador. E aí, os campeões, então, das instituições representam o Rio Grande do Sul nos jogos. Além disso, o nosso atleta também, ele tem a parceria com o curso de fisioterapia, onde o atleta, então, lesionado, ele vai ser atendido na clínica de fisioterapia, com a parceria, então, do curso. Nós temos também um apoio na sala de musculação, né, para desenvolver, então, os treinamentos dos atletas. Então, se nós observarmos aqui, um, né, uma organização bem interessante, né, para o atleta, já que a gente não pode passar uma bolsa para ele, que é diferentemente do outro modelo das outras instituições particulares. Então, a nível competitivo, a gente tem tido, né, sucesso, né, nessas demandas, né, o envolvimento desses alunos. Essa sala de musculação na Ezefide também, que tu citaste aí algumas vezes a Ezefide, só esclarecendo quem não conhece a escola de educação física, fisioterapia e dança da URGS, né, que já tem aí uma tradição bem, bem antiga. Agora, Cláudio, falando dessas competições, né, e em diversas modalidades, as equipes que a gente tem, a URGS é um mundo, né, então, muitas vezes as pessoas não conhecem muitas coisas que são realizadas aqui dentro. Eu acho que essas atividades são, podemos dizer, que estão entre elas, né, que pouca gente sabe disso que tu falavas agora, né, de que a gente tem equipes de diversas modalidades. Quais são as modalidades aí que a gente tem atualmente? Futebol, futsal, handball, basquete, voleibol, natação, atletismo, rugby, tênis de mesa e xadrez. E judô. E lutas, né. E estudantes da universidade. Da universidade. Às vezes, um certo equívoco é só de estudar em educação física. Não. É de toda a universidade. E até, às vezes, as pessoas têm um tipo de sinalização, lá na ESEF, a divisão de esportes. Não. A divisão de esportes é vinculada para a reitoria para toda a universidade. Claro que essa, como tu falavas, a estrutura da ESEFID é bastante utilizada. Então, é possível, então, haver esse intercâmbio aí entre os órgãos dentro da universidade? Sem dúvida. Nos auxilia muito. Até nós temos professores da ESEFID que coordenam as equipes junto com os bolsistas, que são bolsistas praia. Então, há um desenvolvimento também acadêmico para aquele aluno de educação física, aquele aluno de fisioterapia que vai desenvolver ao longo do seu curso ações no esporte universitário. Então, isso é muito interessante pra todos, todo mundo sai ganhando com relação a isso. Agora, a URGS tem milhares de estudantes, né, e... quer dizer, como é que eles fazem? Muitos nem devem saber que existe essa possibilidade, né, de praticar esportes dentro da universidade. A gente consegue atingir esses alunos aí, divulgar essas atividades ou é um pouco complicado? Não, a gente consegue, a gente faz uma análise que tem uma certa dificuldade, mas o ano passado, até como exemplo, nós encaminhamos um questionário pros alunos beneficiários, fazendo, então, um levantamento com relação ao esporte. Se conhece, qual tipo de atividade, né, tem interesse em fazer. Então, nós tivemos aí mais de 800 respostas de questionário. E a partir daí, então, nós estamos tentando encaminhar essas demandas através de parcerias também com a Ezefide. Nós temos vários projetos de extensão lá na Ezefide, né, Então, nós estamos tentando, então, que sejam acolhidos esses alunos nesses projetos. Já temos também parceria com a professora Flávia Martinez, que é no Centro Natatório, também, que já acolhe moradores da Casa Estudante em atividades de hidropostural, hidroginástica, né, com esse perfil que o aluno não quer competir, ele quer fazer alguma atividade física. Então, seria a nossa segunda linha, que é a linha participativa. Dando exemplo, então, nós vamos para o sétimo passeio ciclístico da URGS. E todo ano, a gente tem um aumento do público. A partir daí, nós desenvolvemos, então, um projeto de extensão que é o Grupo de Ciclismo da URGS. No ano passado, nós tivemos encontros, então, semanais, ao lado aqui da rádio, cinco e meia da tarde, aberta para a comunidade universitária, para participar, então, desse projeto. vamos reeditar esse projeto novamente, aumentar os dias da semana, para a gente consiga, então, ter um acolhimento para aqueles alunos que não querem competir, mas querem fazer uma atividade participativa. E nós teremos de novo, então, esse passeio, é o URGS sobre rodas, temos de novo, então. O passeio ciclístico é o sétimo passeio. Um sucesso, eu tive até hoje, um exemplo, teve uma colega ali já perguntando qual o dia do nosso passeio. Nós temos a perspectiva de ser em maio, não temos o dia ainda. Então, além disso, desse passeio ciclístico, nós temos ações também, junto com outras pró-reitorias, o dia da criança, também nós participamos ativamente, provavelmente esse ano vai retornar aqui para o centro da URGS. Então, são atividades que trazem uma demanda importante para o aluno com relação à atividade acadêmica, um complemento, eu acho. E algumas dessas atividades, o próprio URGS sobre rodas, aquela atividade que acontece no dia da criança também, claro, são em princípio direcionadas para a comunidade universitária, mas são essas que abrangem toda a comunidade interessada. Isso acontece com algumas ações da praia também, que, claro, é direcionada ao estudante, mas o passeio ciclístico é aberto. É aberto à comunidade. Uma atividade que é exclusivamente dos estudantes é o vôleibol ao meio-dia na Ezefite. Então, nós temos um vôleibol terças e quintas para o estudante a nível de lazer, a nível participativo. No ano passado também a gente teve o Dia da Cultura, que também teve um apoio da divisão. Não foi tão grande quanto a gente imaginava no início, porque teve a chuva, mas teve a atividade da Slackline. Slackline, então, a gente tem esse contato permanente com atividades que envolvam também a cultura e o esporte. e a ideia a partir desse semestre é que a gente tenha uma ampliação das atividades junto aos projetos de extensão. Aí sim, realmente, o aluno que tem interesse de praticar o rugby, nós temos um horário com o bolsista e ele tem o interesse... Aí temos uma bolsa de extensão para atender a bolsa praia. A bolsa praia. A bolsa praia. Então, temos o bolsista também do atletismo, que ele atende a equipe, mas ele também está envolvido com o atendimento daquele aluno que não quer competir, ele só quer fazer uma atividade física. Sim. Então, ele pode também se dirigir à pista da ESEF e se agregar a essa atividade também participativa. nós estamos fechando também essa parceria também com o centro natatório e com relação à natação. Que a gente consiga vagas gratuitas para alunos também beneficiários. Porque nesse levantamento que a gente fez uma grande demanda dos alunos eram atividades de natação. Mais de 200 alunos manifestaram que tinham interesse de ter a prática, não participar das equipes, mas praticar. O aluno ele se dirige à praia, professora, em busca de apoio para as suas necessidades, para as suas atividades e também em busca da atividade esportiva? Em relação ao esporte a gente tem mais uma ação de nós oferecermos do que voluntariamente o aluno nos procurar. Então, quando as equipes estão fazendo seleção de alunos para participar, a gente envia e-mail comunicando que o período está aberto, o passeio ciclístico, então essas atividades somos nós que informamos a comunidade. Não é comum o aluno procurar a pró-reitoria para a prática esportiva. Como eu disse antes, com essas visitas que a gente tem feito às unidades divulgando essas atividades que a gente desenvolve, um objetivo é justamente isso, que o aluno procure a divisão do esporte pelo esporte, não porque está dentro da praia e está dentro de um conjunto de ações para alunos com determinado perfil. É divulgar que a gente tem essa divisão que foi colocada dentro da pró-reitoria de assuntos estudantis justamente para fomentar e dar um caráter de ser oferecida para todos os alunos, não ficar restrito a um grupo. Cláudio, e falando nisso, esse contato pode ser feito como? Site, e-mail, onde é que fica a divisão? A divisão de esporte está localizada ali na João Pessoa, número 41, segunda da sala 9, na Casa Estudante. Trabalhamos ali das 8 às 10 horas. Prédio da Casa Estudante aqui do centro. Sempre disponíveis para as atividades que também são oferecidas para as Casas Estudantes também e as demandas que os alunos também têm como solicitar. Agora estamos ali com um grupo de xadrez na Casa Estudante. Atividade de xadrez. Nós temos uma atividade também de tênis de mesa ali na Casa Estudante. Mesmo a gente tendo pouco espaço, mas a gente consegue ainda promover algumas ações no campo central aqui da UGS. Agora vai recomeçar o tênis de mesa, que é uma atividade também que pode ser utilizada pelos alunos. Alguns horários ali com relação aos seus estudos e a questão do xadrez também. Então é só nos procurar ou pelo site da Praia ou pelo nosso e-mail esportes praia arroba urx.br nós vamos as informações com relação aos horários de treino as seletivas então para as equipes. Existem prazos fechados para se entrar em treinamento de equipe ou está sempre aberto de alguma forma a pessoa? É fluxo contínuo. Então como eu disse as equipes elas estão preparadas os bolsistas para receber todos os alunos. E aí vai se integrando nos outros poços. Vão se integrando ou a nível competitivo ou a gente consegue fazer algumas ações também sistemáticas daquelas modalidades. Então é importante também frisar isso. Não é uma equipe competitiva eu só vou poder participar para competir não. Tu também pode desenvolver essas atividades também a nível participativo. Uma outra coisa importante de relatar é que a divisão também é procurada às vezes na organização de competições dos alunos. Então alguns coletivos atléticas nos procuram para oferecer apoio para a realização dessas competições. às vezes intermediar o diálogo com a Ezefide conseguir um espaço e a gente também cumpre esse papel aqui dentro. Iniciativas independentes dos próprios alunos de grupos de alunos por exemplo. Existe isso se organizam querem fazer um campeonato de alguma coisa. O diretório da história também foi bem frequente o ano passado retrasado de nos procurar para a gente fazer essa intermediação do espaço da compra às vezes de medalhas arbitragem para a gente conseguir essa parceria junto com os alunos da Ezefide Então tem vários diretórios também que nos procuram nesse sentido de nos dar o apoio na organização desses eventos. O próprio DCE também do ano passado teve algumas atividades que nós fomos parceiros com o DCE e basicamente os diretórios também têm essa função. Muito bem nós agradecemos então professora Suzy Alves Camei pró-reitora de Assuntos Estudantistas da Universidade Cláudio Roberto Paiva diretor da Divisão de Esportes da Praia o público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos O Diálogos Urgs é uma parceria entre a Rádio da Universidade e a Urgs TV Aqui pela rádio este programa teve produção e apresentação de André Grassi na técnica Jefferson Gomes com a supervisão do engenheiro Luiz Esperotto pela Urgs TV imagens de Gabriela Scott e Vinícius Dutra Nos 1080 AM e na internet nós voltamos na próxima terça-feira às 11 da manhã até o próximo programa Diálogos Urgs a Universidade em Pauta